Beg de Bruno Valeriano Se você não sai de mim Se você grudou em mim Te amo Preciso de você pra ser feliz Preciso de você pra ser feliz Meu amor Meu amor Juro, juro Nunca mais te magoar Juro, juro Nunca mais vou te deixar Juro, juro Nunca mais te magoar Juro, juro Nunca mais vou te deixar Pra você o amor e o prazer Beg de Bruno Valeriano Como posso te esquecer e dizer que não te amo Se eu vivo pra você meu coração te ama Se você não sai de mim Se você grudou em mim Te amo Te amo Preciso de você pra ser feliz Preciso de você pra ser feliz Meu amor Meu amor Juro, juro Juro, juro Nunca mais te magoar Juro, juro Nunca mais vou te deixar Juro, juro Nunca mais te magoar Juro, juro Juro Nunca mais vou te deixar Preciso de você pra ser feliz Preciso de você pra ser feliz Meu amor Meu amor Meu amor Juro, juro Juro Nunca mais te magoar Juro, juro Nunca mais vou te deixar Juro, juro Nunca mais te magoar Eu juro Nunca mais vou te deixar Juro Juro